A CIDADE NO BRASIL 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 o Renato Augusto o Wagner e o queiroz aí o domínio feito com Yuri Alberto Roger Guedes vai levando o time para o cabo de ataque tenta mais uma vez uma bola esticada e aí o Fagner o corte foi vem aí Arthur Raul outra bola lançada tira joga para longe 15 no relógio futebol Maglobo aqui a emoção vivo até o dobro de velocidade no seu 4g seguro confiante girou bem sai para o jogo faz o lançamento aí o domínio feito com Yuri Alberto Roger Guedes toca a bola frente olhou para a área lá vem bola para dentro da grande área bola esticada aí o domínio feito com Yuri Alberto o sorriso e mais uma bola para frente vai ter que dar uma estilingada nela Raul olha para a área o Gil jogou bola lá frente e fez um lançamento ali para briga e aí já não conseguiu botar velocidade e o erro de novo ideia boa execução menos boa foi boa bola hein e vai ganhar só o arremesso lateral a bola foi voltou para ele a bola viaja com perigo prendeu jogou atrás e o árbitro apita fim de jogo a bola parou na quarta-feira na Globo ela segue e aí e aí e aí e aí e aí e aí